Fala meu povo! Tudo bem? No meu canal sempre tem espaço pra mais um, eu tô feliz que você está chegando. Todo dia com muito amor, paixão e carinho a gente faz os vídeos pra ser uma gasolina pra sua loucura por Jesus. Porque se ele foi doidão, loucão de morrer por nós, nós temos que ser loucos de viver pelo Filho de Deus. Deixa o seu like aí rapidão pra gente. E hoje eu quero falar com você sobre destruindo o que quer nos destruir. Destruindo o que quer nos destruir. Lá em Mateus capítulo 18, verso 8 e 9, Jesus fala uma coisa que já foi muito mal interpretada pelas pessoas. Ele diz o seguinte, se o seu pé te escandaliza, te atrapalha, corta ele e joga fora. É melhor entrar no reino de Deus, aleijado, do que ir com dois pés pro inferno. E aí ele fala, se a sua mão direita, se a sua mão esquerda, se a sua mão te atrapalha, te impede de caminhar, corta fora. Porque é melhor entrar mutilado no reino dos céus do que ir com as duas mãos pro inferno. E ele encerra dizendo, se o seu olho te faz pecar, te atrapalha, te impede, arranca ele fora. É melhor entrar no reino dos céus só com um olho do que ir com a visão completa pro inferno. Eu quero falar sobre esse texto porque já houve na história do cristianismo pessoas que num momento assim de radicalidade, literalmente arrancaram um membro do corpo achando que essa palavra era literal. Não é literal. Eu conheço aqui no interior de Minas Gerais a história de um homem, um homem que ia à igreja evangélica, ele envolvido na igreja, era inclusive um dos líderes da igreja. E num determinado domingo, a esposa e os filhos foram e ele não foi. E quando a esposa e os filhos voltaram pra casa, encontraram ele na cama, a cama toda ensanguentada, e ele havia se castrado, cortado seu órgão sexual fora. E foi uma coisa assim, ele não morreu, foi socorrido, mas houve tanta vergonha e tanta conversa na cidade sobre isso, que eles tiveram que se mudar. Eles tiveram que se mudar porque ele entendeu que qualquer parte física do corpo que te atrapalha de ir pro céu tem que ser arrancada. Há um perigo muito grande nisso, que é a demonização do corpo. O corpo, gente, não é carne. Eu já falei isso aqui em vários vídeos no YouTube, vou falar de novo. Quando a Bíblia fala que a carne luta contra o espírito, o espírito contra a carne, carne, no Novo Testamento, não é pele, osso, órgão sexual, olho, boca, não, não, isso não é. Carne, principalmente no linguajar do apóstolo Paulo, significa desejos contrários à vontade de Deus que tentam nos dominar. Então, por exemplo, o desejo de não ir à igreja é um desejo da carne. O desejo de não orar é um desejo da carne. O desejo de falar mal dos outros, de querer que os outros se arrebentem. Isso é que é carnalidade. Carnalidade não é o que o corpo quer, não. O seu corpo é templo. O seu corpo é bom. Nós temos que parar com essa demonização do corpo. Ai, pastor, eu preciso arrancar alguma parte do meu corpo fora. Se você pensar isso, você já arrancou o seu cérebro fora, é muita burrice, não tem nada disso. Nós não temos que arrancar a mão, arrancar o pé, nada disso não. O que o texto está dizendo então, Lucinho? Jesus está simplesmente dizendo o seguinte, se o preço para você ir para o reino dos céus significa deixar alguma coisa para trás, deixa, deixa. Olha os pés, gente, o que é pé? É o lugar para onde você vai. Se os seus pés estão te levando a lugares... Olha, você é uma pessoa que gosta de pista, gosta de festa, gosta de... E você está indo para os lugares que você está vendo assim, velho. Eu estou me perdendo. Eu não vou conseguir ir para o reino dos céus e... Então o que é cortar o pé? Não é arrancar o pé fora. Eu não vou mais a esse... Eu vou abrir mão desse lugar. Para que os lugares o seu pé está te levando, irmão? É? Tem que pensar nisso. Não é só lugar físico, não. Às vezes é um lugar, uma situação que você insiste em voltar para ela. Por exemplo, seus pezinhos te levando para rever o ex. Ai, eu vou lá no ex de novo. Ô, caramba! Já provou que é coisa do capeta. E o seu pé fica te levando para lá? Que caramba, gente. Para com isso. Né? Os pés falam de andar para trás. Né? Pessoas que desistem. Pessoas que, ó... Né? Voltam atrás. Você não é Michael Jackson, bô? Você não precisa andar para trás. Você não é Siri para andar para o lado. O que é mão? Cara, as mãos são um negócio muito sério. É o trabalho. Muitas vezes... Ó, esses dias eu encontrei um jovem e falou para mim. Sim, eu quero servir Jesus. Mas o meu trabalho, ele é errado. Eu literalmente engano as pessoas vendendo para elas um produto que ele não dá para elas o que eu estou prometendo que dá. E eu estou ficando milionário. Mas eu estou pecando. Porque eu estou enganando pessoas. Eu falei, velho, vai pobre para o céu. É top. Você vai para o céu. Ou você quer ir rico para o inferno. Não, sim. O que eu faço é coisa errada perante a lei. Se eu for descoberto, eu pego cadeia. Não, mas a pessoa quer. Cuidado. Cuidado mãozinha onde toca. Cuidado na hora de tocar no corpo de outra pessoa. Cuidado na hora de negociar. Cuidado na hora de apontar o dedo para acusar um erro. Falar assim, ah, fulano está errado. Ah, cuidado mãozinha. É melhor arrancar uma mão e ser menos produtivo. É melhor ter uma mutilação e entrar no reino do céu. Que lá você vai ter duas mãos de boa. Do que ir perfeito para o inferno. É isso que Jesus está falando. O problema é que muita gente hoje quer realizar todos os desejos aqui embaixo. E ir para o céu. Eu descobri. Deus me deu uma frase muitos anos atrás. Quem quer tudo aqui dessa terra. E tudo do céu. Não vai ter nenhum dos dois. Não vai ter nenhum dos dois. Não sim, eu quero curtir tudo aqui, tudo, tudo. E eu quero curtir tudo de lá. Irmão, você está usando droga. Isso não é possível. Seguir Jesus implica em deixar alguma coisa para trás. O que sua mãozinha tem que parar de fazer aí? É o tecladinho do computador lá, vendo coisa que não deve. O que é? É o pecado sexual. E aí Jesus fala do olho. O que é o olho? É para onde sua vida aponta, sua visão, seus desejos, aquilo que você sonha. Tanto é que o pessoal brinca, né? Fulano tem um olho gordo. Ele, né? Quem sabe você é essa pessoa, zoiuda, que fica querendo além do que pode. O salmista Davi disse assim, Senhor, não se elevou o meu coração, nem meus olhos levantaram. Não quero coisas grandes demais para mim. Olha, Davi era demais, gente. Demais. Porque ele sabia que tinha coisa que ele ia ver com os olhos, mas que não era para ele. Tem coisa, gente, que você vai ver, você vai... Literalmente vai ter que arrancar seu olho e falar assim, Bebê, não vê isso aqui não. Isso aqui não é para você, não. Isso aqui não é para você. É melhor ir para o céu, sem ter isso que você está olhando, do que ir para o inferno enxergando top. É melhor. Então, a minha pergunta para encerrar, o que você tem que deixar para trás para seguir a Jesus? O que você tem que deixar? Às vezes é um sonho, às vezes é uma pessoa, às vezes é um emprego, às vezes é um ganho, às vezes é um local, às vezes é uma situação. Não idolatre sonhos. Deus sempre vai pedir Isaac da gente. O que era Isaac? O maior sonho de Abraão. O cara tinha 100 anos, não tinha filho? Aí nasce um filho com 100 anos. O que Deus faz? Quando o menino tinha lá para uns 8 anos de idade, Deus pediu Isaac. Sabe o que significa a palavra Isaac? A palavra Isaac significa sorriso. Deus pediu o sorriso de Abraão. E se Deus pediu o seu sorriso hoje? E se Deus falar, filha, você está aí na academia, você está ficando até bonita. Mas lá você está se envolvendo com pessoas que não têm nada a ver. Eu queria te pedir um sorriso seu. Eu queria que você corresse ao redor do quarteirão e levantasse peso com os baldes de roupa suja que você vai ter que lavar. Mas para de ir na academia. E se Deus quiser isso aí com você? O que é errado para um pode não ser para o outro. A situação que pode levar um a pecar pode não levar o outro. Não estou demonizando um lugar aqui. Só estou dizendo que todos nós temos que avaliar para ver o que cada um tem que deixar para trás. Uma coisa é certíssima. Ninguém vai entrar no céu com tudo. Alguma coisa você vai ter que deixar para trás. Alguma coisa eu vou ter que deixar para trás. Deus, eu oro por cada pessoa e eu quero te pedir que cada um que me ouviu trazer essa palavra entenda que não é para se mutilar fisicamente, não é para fazer nenhuma besteira, mas é para deixar aquilo que é muito mais difícil do que um órgão. Que é muitas vezes um sonho, um desejo ou uma prática que não te agrada. Recebe nessa hora a vida de cada um e que o Senhor possa ajudar a gente a destruir aquilo que quer nos destruir. Arranca de cada um aquilo que quer arrancar cada um de nós do Senhor, em nome de Jesus. Se você curtiu essa palavra, deixa aí o likezinho, se inscreve no canal, ativa as notificações e manda esse vídeo para a negada e para a brancada que você conhece. Deus te abençoe.